Ninguém vai esquecer o que você vai fazer pra Deus aqui na terra Vai ficar na memória E Deus vai trocar o teu nome e a tua identidade Quem crê nisso? Joga a mão pra cima E dá um grito de PT Costal Olha pro teu irmão e fala assim Ninguém vai tirar o que Deus te viu Fala pra ele Fala aí Deus vai te honrar Diga bem alto Deus vai me honrar Fala bem alto pra ele Deus vai me honrar Aleluia Aleluia Nossa igreja tinha um irmão Que botava um apelido nele E eu creio que aqui nessa igreja Tem alguém que tem um apelido Mas as vezes tem uns aí que tem um apelido Só Jesus né Botaram o apelido de um amigo meu Sabe o que? Mil cairão do teu lado E as mil pra direita Meu irmão tinha uma asa Meu irmão Quando eu ia orar Os que estavam do lado direito caia Os que estavam do lado esquerdo também caia Mil cairão do teu lado E as mil pra direita E o irmão Aí esse irmão O nome dele O apelido dele O nome dele era José Mas botaram o apelido nesse irmão Sabe o que? O apelido que eu queria ver Glória a Deus e aleluia O que eu ia fazer? Eu vou chamar o nome Glória a Deus e aleluia Vigília Eu vou chamar o nome Glória a Deus e aleluia Sabe o que irmão? Ninguém tem a pessoa carnal Na frente de nada Que é espiritual Quando é pregador Fala É usado por Deus Então pode chamar Quando é cantor É um vaso É usado Pode chamar Receba a unção de Deus Aí Irmão Eu boto o apelido Nele sabe o que? Irmão Bombril Mil e uma utilidade Irmão fazia tudo na igreja Porque tem gente Que pra fazer aula Na igreja de mão Precisa fazer Campanha de oração Precisa vir um caminhão De antes Não faz nada E se o sol não faz Mete o maio Sai pra lá E ajuda Olha o Glória a Deus Me ajuda a pregar Aí o Glória a Deus Aleluia Se converteu Virou crente de verdade Era cheio do Espírito Santo Foi trabalhar Aí quando ele chegou Lá na empresa Os macumbeiros Que tinham lá Começaram a filmar Esse cara aí Vai tomar nosso lugar Esse cara é muito alegre Ele chega aqui Com um radinho de pilho Cantando Assobiando Não tem tristeza pra ele Não tem angústia Claro o homem Chega do Espírito Santo Você quer ser cheio Do Espírito Santo Irmão Você quer tentar Na praxô De cantar na machada Viver uma semana Abençoada Começa a louvar Para de pensar em besteira E começa a louvar E aquele irmão louvava Usando pandeiro Olha aí Usando pandeiro Você não usa pandeiro E aí começou a usar pandeiro Passou anos E aqueles caras Falaram assim Sabe da coisa Esse camarada vai crescer aqui Vamos botar a perna No sapato dele Vamos puxar o tapete Porque tem gente assim Tá só no nosso meio Pra ir servir A servir a satanás De roubar a crente Pisar nos outros Mas hoje está derrotado Em nome de Jesus Todos juntos Todos sambalates Toda utopia E aquele irmão Não perdeu por esperar Aí os macumbeiros Os macumbeiros se reuniam E falam assim Rapaz como é que nós vamos destruir ele Vamos ver o povo fraco Quando chegou no meio dia Viu Crente come muito Vamos pegar ele aí Porque o diabo é assim Ele vê o ponto fraco Pra depois te derrubar Ele vê assim Aí o crente come muito E quando chegar na hora do almoço Irmão do céu Aquela marmitona Então é agora Aí pegou a marmitinha Do irmão José Bicheiro de terra Ele chegou no serviço Aquele dia Estava uma glória Mas era um dia Que estava muita glória É que o diabo Tira pra tentar Te indizicar Tirar você da graça Como é o do Espírito Santo Aí aquele irmão Não tinha barreira Não tinha nada Não tinha demônio Não tinha nada Porque tem crente Que só vê demônio Só vê barreira Jacó que era Jacó Não via demônio irmão Suplantador Só via anjo Descendo e subindo E tem crente Que diz que é cheio Do Espírito Santo Irmão Um culto como esse Fica assim Tem culto que é subindo Deus vai te roubar O teu pico hoje aqui Você vai parar De ver coisa ruim Uma nuvem negra Aí aquele irmão Só via anjo Só via glória Aí os macumê Falando Você quer ver Ele vai chegar Vai pedir demissão Ele vai pedir Ele vai pedir Misericórdia Ele vai sair daqui Ele vai blasfemar O Deus dele Vai entristecer com ele Nunca mais vai passar aqui Cantando Encher a mamita dele De terra E esperar Chegou a meio dia Meio dia em ponto Chegou o irmão O crente come muito né Se alguém quer pagar Uma pizzaria pra mim Depois do culto Fica à vontade Viu Aí o crente come Muito de repente Viu não Meio dia Pá O glória Agora tirar a barriga Na miséria Não briga Outro dia Estava dando soco Na finga E glória Aleluia Daqui a pouco O irmão sentou Senhor meu Deus E meu Pai Abençoe o Senhor Esse disco voador Esse relógio de pulso Esse bife de frango Senhor Esse arroz Esse feijão Esse macarrão Aleluia De repente irmão Quando ele dissampou Tava lá pedra Areia e terra Meu Deus Quando ele olhou Ele regalou O zoião Assim E os inimigos Lá na buraquinha Fechadura Agora ele vai murmurar Ele vai xingar Vai falar um palavrão Vamos gravar tudo Vamos mostrar Não tem nada de crente Aí ele Glória a Deus Jesus Deus me tinha me pedido Pra me jejuar Até seis horas da tarde Glória Aleluia Vai dando glória Se o diabo vir pelo diabo Para a direita Você vem aqui A alegria do Senhor É a nossa força Receba aí Receba aí Receba aí Receba aí O que Deus está mandando No céu Fica no céu Ele vai no abachá Vem canará Vem canará Vem canará Vem canará Vem canará Assim diz o Senhor Para ti Grande é o que eu tenho Nessa noite Neste lugar Já te falei Que grande será A minha glória Neste lugar Não sai lá Daqui curado Diz o Senhor E eu amarei a tua fé Assim diz o Senhor Para ti Lá 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 Deus manda dizer Assim diz o Senhor Levante a tua mão Assim diz o Senhor Levante mais alto Assim diz o Senhor Ninguém vai tirar O que é teu Ninguém vai tirar A tua alegria Ninguém vai tirar A tua bênção Ninguém vai tomar O que Deus te entregou Xaraba Canta Navadá Surim Canta Lá Machanda Lá Óbvia Filho Ergue a tua cabeça Porque eu te chamei Para coisas grandes E te digo O meu vento Está sobrando E eu te digo Te uso no vento Te uso no fogo Abra tua boca Porque muito mais Eu tenho para te dar Assim diz o Senhor Quem pode dar glória Dê glória Dê glória Dê glória Lá vai cair Homem Deus mandou te dizer Ele vai tocar Na tua saúde hoje Tu tem pedido a Jeová Não tem? Tu tem pedido a Jeová Senhor E a minha saúde Deus está dizendo Para ti Homem Filho meu É o cuido Da tua saúde Que a minha má Chega só contigo Não nos pode adorar E você não dá glória A Deus Não é frente Põe Deus está me dizendo Que está fechando Sepultura Aqui esta noite Está desfazendo Obra de frente Isso Que espaço Vai com Maria Deus está abrindo porta Quebrando cadeado Quebrando as algemas Quem crer Vai dando glória Eu não vou pregar mais Deus deu Jesus Com o meu corpo Deus vai te dar uma cura divina Hoje Deus falou pra mim Vai tocar na tua saúde Também Deus falou pra mim Assim Vai tocar nos teus ossos No teu sangue Vai fazer uma transfusão De sangue Por duas vezes Saraná já tinha decretado Rabacanda Rabachá Já tinha aberto a sepultura Mas o Senhor Deus está dizendo Eu te dou um coração novo Eu te dou Rabachá Teu sangue novo Tu vai caminhar Eu te usarei Como milha na terra Ainda E todos teus Vão ver A minha glória Charabacanda Lava Charabacanda Lava Caria Duas irmãs Atrás dessa irmã aqui Duas irmãs Atrás dessa irmã aqui Sabe por quê? Porque o anestesia De Deus Vai vir sobre ela Agora 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 Aleluia Eu quero mais Duas irmãs aqui Em nome de Jesus Jesus Se tu estás aqui Olha aí Manda a testezinha Olha aí Olha aí Deus está curando ela agora 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 Quem pode dar glória E dar glória Cadê o crente? Cadê quem está com o pandeiro na mão aí? 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 Tira o pandeiro da sacola Tira o pandeiro no armário Tira o pandeiro escondido Tira o pandeiro Assim diz o Senhor meu filho Te usarei no ministério da minha palavra Como evangelista Muitos têm tentado te apagar Muitos têm tentado te crucificar Te colocando a mordaça Sepultar teu ministério Mas eu te digo Tu não vai trabalhar mais para o homem Tu vai trabalhar para mim Porque eu te chamo como evangelista Na terra E tu vai empregar em muitos opressos grandes No Brasil E ninguém vai resistir a minha unção E na verdade Não me preocupa não Porque essa irmã está sendo curada agora Deus está dando uma anestesia para ela Quando ela levantar ali Ela vai levantar curada e restaurada Aquele povo que tem o Deus Que estava já desanimando A minha luta tem sido tão grande Que você falou assim Deus, desse jeito não dá mais Deus está dizendo Filho, aguenta aí Porque eu estou contigo Eu vou fazer algo ainda este ano E muitos vão ver o meu milagre Olha, no 5 de oração Levante a mão Onde você está aí No 5 de oração Deus está dizendo assim A glória da segunda casa Será maior do que a primeira Esse congresso vai ser um marco Na vida de vocês A luta foi grande E Satanás lutou Até para mim não vir O diabo queria fazer uma laçada aí Para tentar me tirar dessa festa Mas um dia eu quero dizer Satanás Tu perdeu mais uma vez Quem é homem de Deus Deus batalha o Peleja Eu quero combinar você aqui à frente Pastor Deus me chamou Deus me tirou do Egito Mas eu perdi o meu pandeiro Eu desanimei Eu pensei que Deus não ia me usar Eu pensei que o mar Eu pensei que o mar não ia se abrir Eu pensei que o mar não ia se abrir E aí eu perdi o meu pandeiro Eu vendi o meu pandeiro Eu doei o meu pandeiro Eu entreguei o meu pandeiro Sai do seu lugar, amor Vem que a fonte que eu quero ministrar Na sua vida é uma unção Rabacanda, Navaxai Toda a igreja em nome de Jesus Minha esposa vai louvar a Deus Sai do seu lugar Você que já não tem mais força Pra tocar o pandoro que Deus lhe deu Rabacanda, Navaxandaraia Rabacanda, Navrastu, Navaxai Aleluia 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 Pode vir Pode vir Solta o meu fundo musical aí, meu filho Rabacanda, Navaxai Aqui tem irmãs que tem filho que está nas drogas Aqui tem irmãs que o esposo está Aleluia, rebelde Está bebendo nessa hora Está fumando Talvez até se prostituindo Mas Deus fala assim Toda a igreja, levante a mão O teu filho vai sair das drogas O teu marido vai sair dessa vida E ele vai virar um cordeirinho na mão de Deus Toda a igreja vem à frente Sai do seu lugar Enquanto é Deus Olha Deus batizando aí Olha Deus batizando aí Cadê os crentes e meninas? Cadê? Cadê? Lava da Sé Coloca esse pandeiro Pela amor de Deus Coloca esse pandeiro Pela amor de Deus Alguém que tenha sensibilidade Alguém que prega e cheia o dançamento Pela amor de Deus E fale de Jesus Sem falsidade Pela amor de Deus Pela amor de Deus Receba aí Receba aí Manda todas as minhas mãos Deus está te ungindo nesta noite As minhas mãos Manda todas as minhas mãos Pela amor de Deus Pela amor de Deus Salta deste banco Salta da cadeira Pra adorar Usa o poder Liminha Usa o poder Mas é Usa o poder Liminha Pela amor de Deus Amado pra fazer a diferença Pela amor de Deus Não ocorre com a paz Mas procura a qualidade Mas pelo céu você que tem Poder na mão Se tem poder Se tem poder Levanta a mão 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 A glória de Deus Está caindo aqui A glória de Deus Está enchendo a tua vida A glória de Deus Está roubando Esse ambiente A glória de Deus Abre a boca Só não adora Deus queixado Mas a mão está fraca O caído Devontado Mas se você está liberando Adora o Senhor Deus está curando Deus está libertando Deus está batizando Batiza, batiza Batiza, batiza, batiza Batiza, batiza, batiza Batiza, batiza, batiza Batiza, enche, enche É nova, é nova É o sal do Espírito É o sal da glória do Senhor Deixa Deus te usar dança Pula a sapateia Coloca a tua mão No ombro do meu irmão Coloca a tua mão Na cabeça Do que está do teu lado Ola por ele Ola por ele Dá uma fã cerrada Néia e perda espertão O que está do teu lado O que quer lutar Mas o teu talento O que deraste é só ele Quando o teu talento Na hora de ver Chega o meu irmão Que me entende a pareça Você foi chamando Pra fazer a diferença Vai Pois é linda, Jesus Pois é linda, Jesus Aqui dá gosto pregar Porque quando eu estou pregando Os homens estão orando Estão glorificando Aqui não tem seca pimenteira Não tem filha do diabo Não tem aleluia Uma ração Que tem glória Olha aí O Deus está arrebatando Meu Deus O poder está tão grande Aqui, irmão Que vai ter gente Vai sair daqui carregado No colo Deus está devolvendo O batismo do Espírito Santo Aí, ó Meu Deus Meu Deus Eu estou com vontade de voar Ai, Jesus Que coisa linda Receba a tua bênção Recebe Deus está te dando aí, ó Olha aí, ó A cura que Deus está te dando Olha aí Toma a posse Deixa eu te usar na perna Calamana, Rafael Irmão Chame essa pessoa que está aí Que não é evangélica Que está afastada Parada Está no Egito E ainda não atravessou o mar Para pegar o pandeiro da vitória Aonde está a primeira pessoa Todos os olhos fechados Por gentileza Luba a tua cabeça Ninguém saia nesse momento, irmão Eu preguei no congresso Que eu falei a mesma palavra aqui Não saia nesse momento Se você ficou até agora Fica mais cinco minutos Aí teve um demônio desavisado Chegou para alguém E falou Sai Ele está falando besteira Saiu, o carro Pegou a filha lá fora Atropelou Quase morreu Só não morreu Porque aqui dentro tem vida Então não faça o que Deus Não vai se agradar Está entendendo? Quem está entendendo? Diga amém Fecha o teu salão Com a tua cabeça Aonde está um afastado Que deseja hoje Sair do Egito Atravessar o mar Ou tocar o pandeiro Para desmuntar a sua história Aonde está a primeira pessoa Levantando a mão Olha lá Tem uma pessoa levantando a mão Lá atrás Traz essa pessoa aqui Traz aqui Traz aqui É uma pessoa trazendo lá Você pode aplaudir a Jesus Você pode aplaudir a Jeová Não é pecado bater palma Para Jesus não Melhor que bater Para a política Aleluia Aonde está irmão Uma segunda pessoa Olha lá Jesus ama aquele homem Traz ele aqui meu querido Fecha os olhos Cadê a segunda pessoa Traz aqui na frente Ali está mais uma pessoa Glória a Deus Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Pula a cabeça Satanás Você aprisionou essa pessoa até hoje Mas ela é de Deus Lá de essa vida Agora em nome de Jesus Cadê a segunda pessoa Levanta aí Aonde você está Glória a Deus Levanta a mão para Jesus Meu filho Glória a Deus Cadê a segunda pessoa Aonde você está Levanta a mão Pastor Eu já tenho a minha religião Eu preguei quase uma hora aqui Não falei nem um momento de religião Jesus não é religião Jesus é mudança de vida É evangelho genuíno Aonde está a segunda pessoa Pode ficar com a tua religião mesmo Mas deixa Jesus Você vai rapidinho ver que Jesus não é religião Aonde está a segunda pessoa Fecha os olhos Por gentileza É uma guerra agora É uma batalha espiritual Cadê a segunda pessoa Cadê a segunda pessoa Onde está Deus está dizendo que tem Deus está falando É a última oportunidade que você está recebendo Das mãos de Deus Cadê a segunda pessoa Venha Levanta a tua mão Que você estiver Toma as barreiras A algema do pecado E venha no nome de Jesus No nome de Jesus Amém? Não tem ninguém Vamos orar Senhor Deus Em nome de Jesus Eu oro por este homem Que está aqui Reconhecendo as suas falhas Seus pecados Suas dificuldades Pai perdoa os seus pecados Escreve o nome dele No livro da vida E da vitória Em nome de Jesus Amém? E graças a Deus Agora você vai virar Para a pessoa Que está ao seu lado Por gentileza Por gentileza Aleluia Vira assim Como eu vou virar Para minha esposa De frente Pastor Mas Irmão Você está devendo Paga Tem gente Que não pode Não negocia Porque está devendo Ué Paga ele hoje Aproveita E já paga ele hoje Tá vendo? Aleluia Eu já vou pagar Para minha esposa Hoje aqui Não Vira aí de frente Meu irmão Do mesmo sexo Com marido e mulher Até melhor Se for noivo Até melhor Você vai apertar A mão dele Assim ó De frente Fica de lado Não Que resumo Se agrada Fica de frente Você tem que Engarar o problema Você tem que Enfrentar o gigante Você vai Profetizar Para esse irmão Diga Eu sou profeta Mais alto Diga Eu sou profeta Olha Não para a bolinha Dos olhos Se for azul Você dá uma Bem alto Bem alto Olha para ele E fala assim Meu irmão Eu profetizo Que agora Deus vai te encher Do Espírito Santo Todos os seus problemas Vão ser resolvidos agora Quando eu te dar Esse abraço Uma glória tremenda Vai vir sobre mim E sobre você Em nome de Jesus Agora receba Dá um abraço nele Receba agora O toque da unção de Deus Receba agora Olha ele recebendo Olha ele recebendo Olha ele recebendo Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Mas tem pessoa Que está sendo curada Agora Tem pessoa Que está sendo restaurada Agora Tem pessoa Que Deus está Entrando lá Na família Tem pessoa Que Deus está Fazendo obras Tremendas Batiza Javão Pode voltar para o seu lugar Abençoado irmão Eu tenho uma maquininha De cartão de crédito Lá atrás Tem a Bíblia do time Suéga Que é a Bíblia mais vendida Do mundo Aleluia Bíblia da mulher Aqui Na cidade de Lages Não tem essa Bíblia É exclusivo Essa Bíblia Que eu estou usando Aqui Eu tenho ela ali também Bíblia de estudo Coisa mais linda Passa ali TV 10 E CDs da minha esposa Lançamento 10 reais A Bíblia 110 A Bíblia da mulher 90 reais E a Bíblia do esposo Enquanto a tradução Do grego Do hebraico Oficial 150 reais Se você chorar Eu faço uma promoção Amém Bendito é o nome do Senhor Meu pão de irmãos Sente um pouquinho Nós só vamos encerrar Mas não saia Não saia para você Receber ainda a bênção Sacerdotal É isso que você pode sair Só sente um pouquinho Nós só vamos encerrar Meus queridos irmãos Quero de todo o meu coração Agradecer todos os irmãos Que estiveram conosco Nesta noite Pastor Hilton Que nos Que dispensou o seu setor Deus abençoe Irmão Ari Presidente Irmão Ari Rodrigo Todos vocês Todos que estiveram Conosco